Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Alex Alves Ateliê ArtLife. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você está vendo esse vídeo. Seja bem-vindo aí, curtam o melhor do conteúdo aqui no canal. Gente, hoje eu trouxe para vocês uma peça de vidro, olha esse prato aqui, aquela opalina branca, ou vidro branco, com guardanapo, técnica de pintura, com vitro 150. Gente, o melhor é essa peça que você vai usar na sua casa, vai usar, colocar no micro-ondas, olha que maravilha. Então, já gostou da ideia? Capricha no joinha para não esquecer, assiste o vídeo até o finalzinho, gente, e comenta, compartilha para ajudar o canal, tá bom? Então, bora para o passo a passo que está super top, agora, roda a vinheta! Então, gente, hoje eu vou ensinar vocês, a gente vai fazer a decoração nesse prato. Esse prato, ele é daquela de opalina, opalina branca. Opalina é como se fosse um vidro branco, tá bom? Mas aí vocês podem fazer no prato de porcelana, podem até mesmo estar fazendo em pratos transparentes, se você gosta também daquele translúcido, daquela base transparente, né? Lembrando que em pratos transparentes, como esse daqui, ó, o recomendável é você fazer todo o trabalho aqui na parte de trás, porque aqui na parte da frente você pode colocar alimento tranquilo, tá bom? O guardanapo que eu vou estar utilizando, gente, é esse guardanapo aqui, olha, de flores, de vintage, a gente, eu recortei com um pedaço, tá bom? Aí vai estar aparecendo aí o nosso WhatsApp de vendas e a foto desse modelo, não só esse guardanapo, como mais outros, mais de 20 modelos que nós temos disponíveis para venda, que vocês adquirem através do WhatsApp, tá bom? Gente, o valor está muito bom, adquiram! Nós temos para vender não só o guardanapo, como papel, carimbo, recorte 3D, papel de scrap de corte, está super ótimo o valor, tá? Então, gente, ó, já recortei aqui as figuras, olha, do meu guardanapo, e eu vou montar aqui a minha decoração no prato. Como esse prato eu vou usar ele para, não só para decorar, como para usar, para colocar alimento aqui dentro, então, eu evito de colocar a figura ao meio, por quê? Se eu coloco aqui no meio, garfo e faca vai acabar estragando, né? E até mesmo alguma pigmentação de gordura, de algum molho de carne ou macarronada, pode também acabar manchando o meu guardanapo, né? Então, como é uma peça artesanal, então eu coloco sempre aqui nas bordas, deixo o máximo do centro disponível, liso, sem colocar nenhuma decupagem, para não estragar de acordo com o alimento que você vai estar colocando, tá bom? Então, ó, eu sempre faço uma prévia de como eu vou querer montar o meu arranjo, né? Ó, esse daqui eu vou retirar essa florzinha aqui. Então, você vai adaptando da melhor forma que você achar na sua louça, na sua porcelana, tá? Vou colocar essa parte aqui, aí essa outra figurinha eu vou colocar. Eu também posso até deixar só essas duas também, tá bom? Gente, lembrando que o guardanapo eu preciso fazer a retirada das películas antes de fazer a aplicação, tá bom? Para fazer a retirada da película, eu vou estar utilizando a minha tinta Vitro 150 em color, tá gente? Essa tinta aqui nós temos para venda através do meu WhatsApp, tá bom? Nós temos todos os modelos disponíveis para venda. Então, eu pego aqui um pouco da tinta, ó, na mão. Pego só um pouco aqui, ó, fica mordente. Aí faço isso, a primeira sai, a segunda saiu também, olha só, tá? Então, eu vou utilizar apenas essa figura aqui, que é a estampada, para a gente fazer a aplicação aqui no meu prato, tá bom? Então, todo o trabalho do guardanapo que vocês forem fazer, retirem as películas. Isso é muito importante. E eu vou retirar também dessas outras. Enquanto eu retiro as películas, eu tenho um recadinho super especial para você. Não saia daí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já conhecem os canais parceiros? São os canais dos artesãos que me ajudam na divulgação do meu canal. Temos aí o canal da Wênia Crochê, da Wanda Artes, da Mari Artes Artesanato, da Bet Scrap e do nosso novo canal parceiro agora, o Milton, de Milton Roupinturas em Tecido. Então, acesse a descrição do vídeo, pegue o link, passe nos canais e se inscrevam. São artesãs maravilhosos. E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, estou passando aqui para falar dessa super novidade que temos agora no canal de produtos que chegou para complementar o nosso catálogo. Olha só os produtos que chegaram para complementar o catálogo, deixar o nosso artesanato mais bonito, os novos papéis de decopagem e relançamento 2021 by Mamico. Olha só esses produtos maravilhosos que vai estar passando por aí. Aqui embaixo tem o nosso WhatsApp de vendas para que vocês possam adquirir com aquele preço maravilhoso. Também temos o que estamos vendendo agora no nosso catálogo para inserir as pinturas, trabalhos no tecido, no vidro e em outros materiais, os adesivos termocolantes do Luiz Moreira. Atenção, gente, não é os adesivos laváveis da Mamico para vidro, porcelana. É um adesivo termocolante especificado para tecido, mas também pode ser utilizado no MDF, no vidro preparado, tá bom? E outras superfícies que tenham a base para que vocês possam estar inserindo esse produto com o calor do ferro. Então, produtos maravilhosos, vai estar passando no nosso WhatsApp de vendas aqui para que vocês possam adquirir comigo, tá bom? Com aquele valor super bom. Atenção, pessoal da região sul, sudeste e nordeste. Temos aí uma promoção ótima de valor de frete para vocês. Beijo! Tchau! Pronto. Retirei a película, posicionei aqui as minhas figuras onde eu vou querer, vou pegar um pincel de filamento sintético macio, vou pegar a minha tinta Vitro 150 em color, tá? E vou utilizar a Vitro 150 em color, gente, como cola para fazer a colagem aqui. Então, primeiro eu pego aqui no meu pincel, vou espalhar bem a tinta. Gente, eu estou utilizando tinta em color, tá? Vitro 150, não estou utilizando cola. É a tinta. Eu espalhei bem, aí venho com o meu guardanapo, dou uma apertadinha assim, né? Para ele ir se adaptando aqui, ó. Pronto. Feito isso aqui. Aí depois que eu fiz isso, aí agora eu venho com um plástico, coloco aqui em cima, pego as películas que eu retirei, tá? E faço isso aqui, ó. Espalho. Eu vou apertando de dentro para fora, para aplicar o meu guardanapo todo dia, ele ficar bem aplicadinho, tá? Sem bolha e sem roupa. Olha só. Fiz isso. Fazer a mesma coisa com essas outras figuras aqui. Pronto. Olha só. Depois que você fez, né? Passou a cola, a tinta, esticou bem, colou o guardanapo. Agora eu vou utilizar a mesma tinta, Vitro 150 em color, e vou passar por cima do guardanapo aplicado, tá, gente? Por quê? Essa, essa, essa passada por cima com a mesma tinta em color, ela vai fazer com, eu crio uma condição refratária melhor, da tinta acabar grudando com a alta fixação da película do guardanapo de papel muito fina, na minha peça, tá? Então é muito importante vocês passarem a em color em cima. Ó, passo, com o pincel macio, estica bem, tá? Pro centro, pras laterais, olha só. O guardanapo, ele bem aplicado, você esticando bastante a tinta, ele não vai enrugar. Então, venho, passo, a tinta em color, em cima de toda a minha figura. Olha, gente, aqui eu tenho marrom escuro, verde musgo e a tinta amarelo ocre, todas, Vitro 150, tá bom? Essa tinta nós temos pra vender através do meu WhatsApp, tá bom? Vou pegar aqui o meu pincel, número 8, da série branca da Princesse Castelo, minha parceira aqui do canal, tá? Número 8, também pode ser o número 10, ou até mesmo o número 14. Tiro o excesso, vou pegar aqui um pouco do marrom escuro, e um pouco do ocre, vou dar uma trabalhadazinha aqui, ó, marrom escuro, tiro mais um pouco do excesso de água, marrom escuro, e amarelo ocre, vou sempre dar uma trabalhadazinha aqui, e vou fazer uma sombra em volta das minhas figuras, porque aqui, se você for ver aqui nesse fundo branco, praticamente as figuras, elas ficaram meio que tipo, sem nenhum destaque. Então, eu venho fazendo uma sombrinha aqui, em volta, dessas minhas, das minhas rosas, né, de guardanapo, que eu acabei de aplicar pra vocês, expliquei, ó, e vou fazendo essa sombrinha, tá? Então, ocre, e um pouco de marrom escuro, sempre que você ver que o pincel tá seco, você umedece o pincel, tira o excesso de água, volta, marrom escuro, um pouco de amarelo ocre, olha só, e vou fazer assim, esse, essa sombrinha assim, tá? Se você quiser, você pode colocar mais um pouco de amarelo ocre, quanto mais você deixar, um pouco mais suave, melhor, tá bom, olha só, olha só, fazendo a sombrinha aqui, pegando as duas tintas, com o pincel levemente umedecido, você pode também umedecer o pincel no retardador da tinta Vitro 150 também, dá certo? Você vai também ter um efeito transparente pra fazer essa sombra, tá? Fiz aqui a sombra, agora eu vou trocar de pincel, vou pegar agora o número 10, também enxanfrado, da série branca, da Princesa Castelo, é o C527, umedeço o meu pincel, tiro o excesso de água no guardanapo, e agora eu vou pegar, dupla carga, na minha figura, ela é um tom meio vintage, e as folhas tem um tom meio queimado, então eu vou pegar aqui, verde musgo, marrom escuro, verde musgo, marrom escuro, vou matizar aqui, verde musgo, marrom escuro, matizei, e do lado do marrom escuro, vou colocar um pouco do amarelo ocre, tá? Verde escuro, marrom escuro, marrom e ocre, e vou fazer, vou criar umas folhas, umas folhagens aqui saindo da minha peça, tá? Então vamos pra cá, deixa eu colocar bem de pertinho, pra que vocês possam ver, olha, então o pincel de pé, eu vou pressionando e puxo, pressionando e puxo, vou fazer nesses acabamentos aqui, super simples, ó, posso também fazer com verde e ocre, ó, as folhinhas aqui também, nessa parte aqui de baixo, eu vou fazer umas folhinhas meio que subindo, ó, pra dar a impressão que é do arranjo, né, que ele tá começando daqui, ó, tá? aqui também na parte de cima, eu vou fazer a mesma coisa, vou distribuir algumas folhas, sempre matizando, verde musgo, ocre, um pouco de marrom escuro, eu vou sempre matizando aqui, tá? olha, desse lado aqui, vou fazer a mesma coisa, desse lado aqui, depois que eu puxei as folhas, aí eu venho, faço alguns batidinhos, olha, que um feito é bastante, Alex, posso fazer essas folhas com estêncil? Pode sim, gente, vocês podem fazer também com estêncil, nós temos vários estêncils de folhagens, que vai ficar lindo, vocês conseguem efeitos semelhantes com estêncil, tá? Fiz uns batidinhos pra cá, pego o marrom e o verde, vou fazer uns batidinhos pra cá, aqui junto dessas folhas, tá? Um pouco do amarelo ocre, então olha só, você vai complementando a sua decupagem, olha que lindo, gente, tá? Depois que você fez isso, eu vou pegar aqui o marrom escuro, com o meu pincel filete longo, tiro o excesso, e aonde eu fiz os galhos, eu vou puxar, aonde eu fiz os batidinhos, aliás, eu vou puxar os galhos, olha só, tá? Aonde eu fiz os batidinhos, aonde eu fiz também as folhas, você também pode puxar os galinhos, olha só, gente, olha. Pronto, gente, olha só o nosso prato, você também pode fazer arabesco, pode fazer com os finitas bolinhas, umas bolinhas, vai ficar super bonito, olha só, gostaram da ideia? Então, depois que você fez toda a pintura, com essa tinta Vitro 150, você vai deixar secar, por 24 horas, vai colocar diretamente na grade, não precisa de assadeira, não, tá? Coloca diretamente na grade do seu forno convencional, o forno de sua casa mesmo, do seu fogão, vai ligar na temperatura marcada aqui na tinta, 150 graus, por 30 minutos. Aí, Alex, meu forno é de 160, 180 e temos agora até 200 graus, o mínimo, né? O que é que vocês vão fazer? Pegue uma colher de pau, coloque na porta do forno, para ficar semiaberta, liga o forno com a peça lá dentro, e queima por 30 minutos. Gente, atenção, principalmente o guardanapo, é necessário que você faça o teste. Então, você pode pegar um pedaço de azulejo velho, faz a colagem do guardanapo, coloca algumas pinturas, espera 24 horas, e faz esse teste com a colher de pau, para você saber a temperatura ideal, da queima das suas peças. Queimou naquela temperatura, pode ser no mínimo, com a colher de pau, por 30 minutos ou menos, queimou, lavou, não saiu, você tem mais segurança, de você colocar suas peças aí, e não acontecer de queimar o guardanapo, escurecer a pintura, tá bom? Olha só, gostaram da ideia? Curte, comenta, compartilha, comenta aqui, o que você achou dessa peça. Seu comentário é muito importante para mim, esse feedback positivo. Um abração a todos, até o próximo vídeo, e... Tchau! 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 Tchau!